O Festival Rock in Rio já está indo para a oitava edição só aqui no Brasil, fora as edições que já foram realizadas fora do país. Mas você sabe como é que foi a concepção do festival? Vai descobrir hoje no Rods Online. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Hoje vou fazer um vídeo, cara... Vou tentar fazer um documentário sobre o primeiro Rock in Rio, o Rock in Rio de 1985. Vou tentar juntar o máximo de informações. Eu já assisti muita coisa sobre o Rock in Rio 1. Muita coisa no YouTube, mas o cara tem muita coisa picotada. Então eu vou tentar concentrar o máximo de informações, informações de bastidores, informações dos shows, tudo em um vídeo só. Se ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes, mas eu vou tentar concentrar o máximo em um vídeo só. E para isso, eu vou falar baseado em dois livros. O livro do Luiz Felipe Carneiro, o livro Rock in Rio, o livro que tem muita informação. Na verdade, esse livro aqui contém informações dos três primeiros festivais, dos três primeiros Rock in Rio. E esse livro aqui, Dia de Luta, do Ricardo Alexandre, muito bom também, tem muita informação sobre o rock nacional dos anos 80, e aí tem grande parte aí dedicada também ao Rock in Rio, muitas informações. Esse aqui tem muito, tem bem mais informações, né? E vou tentar trazer um pouco do que eu li aqui, do que eu assisti para vocês aí nesse vídeo de hoje, beleza? Porra, hoje é sábado, ó. Hoje vai ter barulho de obra, vai ter barulho de futebol, mas vai sim mesmo. Um outro detalhe, hein, galera? Para quem ainda fica aí com esse mimimi de que ah, o Rock in Rio não é mais Rock in Rio, virou festival de axé, de pop. O Rock in Rio, ele nunca foi um festival planejado para ser um festival de rock. Apenas o nome Rock in Rio. Rock é só no nome. Ele sempre, ele foi idealizado para ser um festival de música. tanto que se a gente parar para ter gente que fala ah, o Rock in Rio foi só o primeiro, foi só o primeiro ou o segundo. Cara, no primeiro Rock in Rio, tocou Neymato Grosso, Herágio Carlos, Elba Ramalho, Alceu Valença. Então, ele não foi idealizado para ser um festival de rock. Ele foi idealizado para ser um festival de música que pudesse misturar vários estilos. Houveram erros aí na escalação do festival? Muitos, cara, muitos. Ao longo dos anos aí, a gente já viu trocentas coisas acontecendo aí que depois eu vou comentar mais para frente. Mas, só para deixar claro, o Rock in Rio, ele foi idealizado para ser um festival de música e não um festival de rock, como acontece aí com Monsters of Rock, com o Wacken, com o Hellfest, beleza? Tudo começou em março de 1984. O Roberto Medina, ele teve a ideia de fazer um festival baseado no festival de Woodstock, que tinha rolado nos Estados Unidos em 69. E o Medina já tinha na bagagem um show do Frank Sinatra realizado no Maracanã, em 1980. Então, ele já tinha um pouquinho ali de experiência aí, tendo feito esse show do Frank Sinatra. E ele tinha essa vontade de fazer um festival aqui no Rio de Janeiro, um festival de grande porte, com muitas bandas, inspirado no Woodstock. Então, o que o Medina fez? Ele foi, convocou uma reunião na Arteplan, que era a agência de publicidade do Medina, e aí o Medina se reuniu com os publicitários lá da Arteplan, mostrou para eles a ideia dele, ele tinha rascunhado lá o nome, Rock in Rio, mostrou o que ele queria fazer, que seria criar uma cidade do rock, com shoppings, com as lanchonetes, tudo lá, da maneira que foi feito. E aí, nem todo mundo comprou a ideia do Medina, mas teve um publicitário que resolveu ajudar o Medina, transformando aquilo ali num projeto empresarial. E aí, o que o Medina fez? O Medina foi, partiu atrás de patrocínio, e aí ele foi atrás de um diretor de marketing da Brahma, Brahma Shop, empresa de cerveja, e a Brahma topou dividir essa empreitada aí junto com o Roberto Medina. Para isso, a Brahma injetou 15 milhões de dólares para poder bancar esse projeto do Medina aí. Lembrando também que a Brahma criou exclusivamente para o Festival Rock in Rio a cerveja Malte 90, quem é da época aí sabe. Eu não lembro muito bem não, cara, eu tenho uma lembrança muito vaga aí do Rock in Rio, porque na época eu estava ali de, acho que de 7 para 8 anos, eu lembro de ver as reportagens na televisão, eu lembro lá do Angus Yang arriando as calças, lembro do Ozzy com a camisa do Flamengo, eu tenho algumas memórias, minha memória não é tão clara como é do Rock in Rio 2, que ali que eu já estava de 13 para 14 anos, mas eu lembro alguma coisa assim vagamente do Rock in Rio. Bom, mas aí, recapitulando, a Brahma foi lá e lançou uma cerveja exclusiva para o festival, que era a Malte 90, baseada no nome de uma banda famosa que tinha lá na década de 80, que era a Gangue 90, do Júlio Barroso, que era a parça do Cazuza. Então, o Roberto Medina recrutou dois produtores, ele recrutou o Oscar Ornstein e recrutou o Luiz Oscar Niemeyer. O Medina e os dois produtores, eles partiram para os Estados Unidos, eles partiram para Nova York para tentar fechar um cast internacional para o Rock in Rio. Lembrando, cara, que nessa época aí os caras foram em 84 e o retrospecto do Brasil, fora o show do Frank Sinatra no Maracanã, o retrospecto do Brasil com shows internacionais era deplorável, cara, e as bandas não queriam vir para cá. Primeiro, a gente teve aí o caso do Kiss em 83, que teve parte do equipamento roubado. A gente teve também o caso do The Police, que metade do cachê do The Police não foi pago, os caras tomaram o calote. O Van Halen tomou o calote também quando tocou aqui no Brasil e o Queen, em 1981, foi impedido pelo então governador Chagas Freitas de tocar no Maracanã, cara. Então, o histórico do... o histórico de shows internacionais aqui no Brasil era muito ruim. Mesmo assim, o Medina partiu com aquela confiança de que ele ia conseguir. Eu passei 70 dias nos Estados Unidos, apresentei o vídeo, tinha o dinheiro para pagar, mas só que o histórico nosso do Brasil era o seguinte, nós tínhamos, não tínhamos pago as poucas coisas que aconteceram, sumiram equipamentos, eu não sabia nada disso. Então, para eu credibilizar o Brasil nessa operação e mais, os bandas diziam para mim, escuta, você está propondo um evento que nunca aconteceu no mundo num país que não tem estrutura. Aquilo não fazia sentido. Os caras passaram 70 dias em Nova York e nesses 70 dias eles tomaram uma média de uma negativa de artistas internacionais. E olha que eles tentaram contratar Rolling Stones, The Who, Deep Purple, em CDC, Aerosmith, Michael Jackson, U2, Dave Smith, Eric Clapton, Phil Collins, Bruce Springsteen e alguns outros. O empresário do Bob Dylan se recusou a receber o Medina, não quis nem saber, é o que? é brasileiro? Não, não quero, não quero papo. E o Jim Beach, que era o empresário do Queen naquela época, ele recebeu o Medina, ele ouviu lá, viu a apresentação do projeto do Medina, ele agradeceu o Medina, mas ele falou, olha cara, não tem interesse não, acho que isso aí é inviável e te falo mais, se fosse apresentado por um norte-americano, eu também não acreditaria que isso aí ia sair do papel. e aí o Medina conta que ele presenteou, o Jim Beach presenteou o Medina com uma garrafa de champanhe, mas falou, ó, o Queen tá fora, não vai participar disso aí não. E cara, o Medina ficou desolado, foram 70 dias em Nova York, tentando com vários artistas, só negativa, e o cara já tava desiludido. Aí o que que eles fizeram? Bom, vamos sair da costa leste, vamos para a costa oeste, foram pra Los Angeles, chegaram em Los Angeles, mais negativa, cara, os caras tentando de tudo, e foi quando o Medina teve a ideia de ligar para um empresário do Frank Sinatra, o Lee Souters. O Medina tinha uma boa relação com o empresário do Frank Sinatra, até por conta do show que ele já tinha realizado no Maracanã, então o Lee Souters acreditava no profissionalismo do Medina. E aí ele falou, vou te ajudar com isso aí. A única coisa que você precisa fazer é você marca um coquetel, convida 50 jornalistas, americanos e deixa que o resto eu resolvo. O Medina falou que não levou muita fé naquilo ali, ele achou que ia aparecer aí uns 4 ou 5 jornalistas, e no dia apareceram 60 jornalistas, e aí o Lee Souters foi lá, fez o intermédio ali com os jornalistas, falou para os caras que o Medina tinha feito o show do Frank Sinatra no Maracanã, que foi o maior público do Frank Sinatra, que foi sensacional, que o nível de profissionalismo foi absurdo. E aí, cara, no dia seguinte, os principais jornais dos Estados Unidos estavam lá colocando que iria acontecer no Brasil o maior festival de música do planeta, o Rock in Rio, que seria realizado em janeiro de 85, e aí as coisas começaram a se transformar para o Medina. tive 70 reuniões em Nova Iorque, 70 anãos, fui para Los Angeles, e ali em Los Angeles também eu já não aguentava mais, aí pedi ajuda ao Frank Sinatra, eu tinha feito o show dele, que era o maior show da vida dele, e eu disse, eu queria falar com a imprensa, me ajuda a falar com a imprensa, porque ninguém me ouvia, nem as bandas, nem a imprensa, e tal, e não acreditava muito que ele ia me ajudar, não, mas ali aconteceu isso, eles tiveram 70 jornalistas no dia que a gente marcou a coletiva em Los Angeles, e no dia seguinte os jornais americanos estampavam o maior projeto do mundo de música vai acontecer no Rio de Janeiro, e todas as bandas fizeram fila, e aí era uma questão de montar as bandas todas naquele episódio. A partir dali, os artistas começaram a voltar atrás, começaram a procurar o Medina, e o primeiro que assinou o contrato para tocar no Rock in Rio foi o Ozzy Osbourne, a Sharon Osbourne foi lá, entrou em contato com o Medina, olha, nós queremos participar do Rock in Rio, e aí o Ozzy Osbourne foi o primeiro artista internacional a fechar o contrato, depois disso, o Jim Beach procurou o Medina também, Jim Beach empresário do Queen, e o Queen foi a segunda banda. Depois que os outros artistas estavam tomando conhecimento que o Ozzy Osbourne e o Queen já tinham fechado, que obviamente o Medina alardeou isso aí, que o Queen já estava fechado, que o Ozzy já estava fechado, todos os outros artistas começaram a entrar em contato, e aí, cara, eles começaram a fechar vários artistas no mesmo dia. E aí, em quatro dias, o Oscar Ornstein, que estava lá em Londres, conseguiu fechar em CDC, Scorpions, Death Leopard e o Yes. E aí, quando ele ligou para o Medina para falar que ele tinha fechado esses contratos aí, que os caras choraram no telefone de emoção, cara. E aí, um detalhe interessante aí desses contratos aí que foram fechados foi justamente o contrato do Iron Maiden. O que que acontece? No livro, o Medina conta que quando ele foi encontrar com o empresário do Iron Maiden em Los Angeles, ele bateu na porta do cara, o Medina conta que ele estava de perna e gravata, e o cara recebeu ele só de cueca, comendo macarrão, o cara estava com a barba, que a barba estava suja, e aí o cara convidou o Medina lá, porra, senta aqui, vamos ver esse projeto aí, o Medina apresentando o projeto. O cara continuou comendo só de cueca lá, o Medina apresentando para ele, o cara agradeceu, legal, mas o Iron Maiden não tem interesse em participar disso aí não. E aí o Medina foi embora, e aí o Medina fala que a partir desse dia que ele resolveu abolir o terno e gravata, que ele passou a ir visitar os caras de calça jeans e camiseta comum. Bom, o Medina hoje em dia ele conta a história diferente, ele fala que quando ele chegou lá, que o cara recebeu ele de cueca e tal, que ele assinou o contrato nesse dia, mas não foi nesse dia não. O Iron Maiden, ele foi a última banda a assinar o contrato do Rock in Rio, e obviamente o empresário do Iron Maiden ele procurou o Medina depois que ele teve conhecimento que o Ozzy, que o Queen e todas essas outras bandas internacionais aí, o ACDC, o Scorpions, que essas bandas já tinham fechado o contrato, aí o Iron Maiden ele foi lá e assinou o contrato também para fazer o show no Rock in Rio. Show esse aliás, que foi um show muito esperado e elogiadíssimo, que fazia parte da World Slavery Tour, né, turnê do Power Slave, que o Iron Maiden estava divulgando, e o Iron Maiden estava quase que sem datas, por isso o Iron Maiden foi a única banda que só fez um show no Rock in Rio. Todas as outras bandas gringas é que vieram, elas fizeram dois shows, os contratos eram para dois shows, e o Iron Maiden foi a única banda que só fez um show, porque os caras não tinham mais datas. E aí vem o cast nacional, Medina queria muito colocar a Rita Lee para tocar no Rock in Rio, foi atrás da Rita Lee, e a Rita Lee falou que não tinha interesse, que ela estava gravando um disco, e que o festival iria atrapalhar ali as gravações do disco, ela agradecia, mas que ela estava fora. Bom, com a recusa da Rita Lee, o Medina contratou a Blitz, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Herágio Carlos, Eduardo Duzek, Gilberto Gil, Baby Consuelo e Pepeu Gomes, Barão Vermelho, Lulo Santos, e Nem Mato Grosso, que foi o maior cachê do festival e foi o artista responsável por abrir os trabalhos no Rock in Rio. Então, de todas essas edições aí, o Nem Mato Grosso entrou para a história que ele foi o primeiro artista a pisar no palco do Rock in Rio. O Medina já tinha o cast internacional e o cast nacional praticamente fechado, mas ele não tinha o local ainda, cara. O Medina tinha visualizado o que ele pretendia fazer. esse festival em Jacarepaguá, que ele acreditava que tinha bastante área livre para ele poder fazer um festival desse porte. E a média de público que o Medina estava esperando ao longo dos 10 dias de festival era uma média de 1 milhão de pessoas, até para ele poder ter o retorno financeiro dele. Bom, procurando, eles decidiram o que seria na Ilha Pura, um local com 250 mil metros quadrados, que foi lá onde foi realizado mesmo. faltavam cinco meses para começar o Rock in Rio e os caras precisavam aterrar um metro e meio de terra, cara. Um metro e meio é muita coisa, cara, é muita coisa. Bom, para isso, eles usaram 77 mil caminhões de terra e eles levaram dois meses para concluir esse aterramento. Só que aí, no dia 21 de setembro de 1984, o então governador do Rio, o senhor Leonel Brizola foi lá e embargou a obra. O Brizola já tinha uma treta política com a família Medina e aí, por conta disso, o Brizola alegou falta de licença para fazer obra ali no terreno. E aí foi lá e embargou a obra. O Medina ficou desesperado. E aí o Medina, como tinha trânsito com o então primeiro-ministro Tancredo Neves, que viria a ser o futuro presidente do Brasil, Medina entrou em contato e o Tancredo foi lá e tomou a frente do negócio, foi lá e resolveu com o Brizola. Rapidinho, o Brizola liberou as obras. Enquanto a cidade do rock estava sendo construída, a Arte Plan estava decidindo a programação, quem queria tocar com quem, quais seriam os dias. Só que aí, cara, começaram os problemas. A primeira banda a cancelar foi o Man At Work. O Man At Work estava de contrato assinado e o Man At Work cancelou porque a banda simplesmente acabou. E aí, um problema para a Arte Plan. Teria que correr atrás de uma banda substituta ali para tocar naquele dia. Segundo problema, Pretenders também cancelou. Tudo porque a vocalista, Chrissy Hyde, escondeu da banda que estava grávida, ou seja, ela não poderia fazer o show naquela ocasião ali no Rock in Hill. E aí, Pretenders teve que cancelar também. E o último cancelamento foi do Death Leopard. Death Leopard cancelou assim em cima do laço tudo porque o baterista, o Rick Allen, sofreu aquele acidente lá, teve o braço amputado e aí não tinha a menor condição do Death Leopard tocar. Death Leopard que foi substituído pelo Whitesnake e o Whitesnake ele foi contratado 11 dias antes, cara, ele foi contratado no dia 1º de janeiro. O Whitesnake fechou o contrato ali às pressas para poder tocar no Rock in Hill substituindo o Death Leopard. Outro problema que atormentou Medina foram as vendas de ingressos. Os ingressos começaram a ser vendidos no dia 10 de outubro de 1984. Só que em janeiro de 1985 só tinham sido vendidos 25% dos ingressos que foram disponibilizados. E por conta disso aí, Medina perdeu 7 quilos, ganhou uma úlcera e ganhou dois dias de internação na Clínica São Vicente na Gávea. Para coordenador de backstage, ou seja, para ser a babá dos artistas, a Arteplan contratou o Amin Kader. Você conhece o Amin Kader, né? Já falei do Amin aí em outros vídeos, falei do Amin naquele vídeo lá dos bastidores do Guns N' Roses no Rock in Hill 2. O Amin Kader que era o responsável ali por cuidar das exigências dos artistas. O Amin tinha um problema, o Amin não falava inglês. Só que o Amin ele era assessor particular da Gal Costa. O Amin era muito bem visto, muito bem recomendado. E aí, mesmo sem o Amin falar inglês, a Arteplan contratou o Amin e contratou um intérprete também. A única exigência que o Amin fez foi que esse intérprete fosse loiro e de olhos azuis. Outra curiosidade acerca do Rock in Hill foi que a imprensa, na época, ficou alardeando que tinha uma profecia de Nostradamus que falava que o mundo ia acabar numa concentração de jovens e que seria num país da América do Sul. E aí, obviamente, todo mundo começou a relacionar essa profecia aí com o Rock in Hill, né? Só que não aconteceu nada demais. O evento foi um sucesso, apesar do prejuízo. Medina tomou 500 mil de prejuízo, mas foi sucesso de público. Os shows foram um sucesso também. Caiu um dilúvio danado, mas a violência foi quase nula, mas não aconteceu catástrofe nenhuma. A Cidade do Rock ficou pronta no dia 5 de dezembro de 1984. E aí foi realizada uma festa só para os operários, mais ou menos 1.500 pessoas. Aí teve cerveja, salgadinho, refrigerante, tudo liberado. E aí, três dias depois, a Cidade do Rock foi oficialmente inaugurada para a imprensa. Lembrando também que o palco da Cidade do Rock era um palco gigantesco, palco com 80 metros de boca, 20 metros de altura. E aí, a iluminação desse palco só ficou pronta no dia 23 de dezembro. O som, por causa da maresia lá da Praia da Barra da Tijuca, ele só foi instalado entre o dia 3 e o dia 8 de janeiro. Dois dias antes de começar o festival, o Medina organizou na casa dele uma festa particular para os artistas que já estavam na cidade. Sabe quem estava nessa festa aí, cara? Wynn, Whitesnake, Iron Maiden, Rod Stewart, Barão Vermelho, Lulo Santos, Erasmo Carlos, porra, tu imagina essa festa aí, hein, cara? Porra, dá pesada. E aí, chegou o dia 11 de janeiro, o dia mais esperado, o início do Rock in Rio. Os portões foram abertos impreterivelmente às 13 horas, só que já começou com um problema, cara. Antes das apresentações começarem, o engenheiro de 44 anos infartou, cara. Além disso, 150 pessoas invadiram o Rock in Rio quebrando três roletas. Bom, à medida que ia se aproximando o início oficial do Rock in Rio, que estava marcado para as 18 horas, o Medina foi lá para o camarote VIP e ele estava com aquele óculos Rock, o óculos tradicional da época do Rock in Rio, né? Medina estava usando esse óculos aí. E aí, a galera que estava na pista, quando viu o Medina lá usando aquele óculos de Rock, todo mundo começou a olhar para o Medina e começou, ó, e aí o Medina falou que olhava para a galera e falou, porra, que isso, cara, os caras estão me chamando de porno, todo mundo fazendo assim com o Medina. Porra, o Medina muito inocente, né? E a galera lá da assessoria dele lá falou, porra, não, os caras não estão me chamando de porno não, cara, isso aí é o símbolo do Heavy Metal. Aí o Medina foi e devolveu para a galera. Foi o sinal do diabo, os chifres de Satã, a marca registrada dos metaleiros, os metaleiros que não se cansaram de esguelar Heavy Metal. Às seis horas em ponto, a gente teve três minutos de queimas de fogos e aí entrou o mestre de cerimônias, o ator Cadu Moliterno, Cadu Moliterno, que na época fazia muito sucesso com um seriado chamado Armação Ilimitada que passava na Globo e o Cadu Moliterno pediu para as 120 mil pessoas que já se aglomeravam lá na cidade do rock para cantar o jingle do Rock in Rio. Música Bom galera, vou pedir para vocês compartilharem o vídeo do Rods Online, vou pedir para você deixar aquele like maroto se você não deixou ainda e eu vou prosseguir contando mais histórias do Rock in Rio 1 no próximo vídeo porque esse vídeo já está longo demais. Então se você não deixou seu joinha, cara, deixa aí agora, compartilha o vídeo do Rods Online. Até o próximo, um abraço a todos, valeu, fui! Música 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 Música